Prefeitura de Porto Alegre anuncia cortes de 314 milhões de reais nas despesas do Executivo até o ano que vem. Medida inclui redução de cargos comissionados e implantação de teto de salário para servidores do município. Orçamento participativo do Estado tem votação recorde com mais de 1 milhão e 100 mil eleitores. Conheça um projeto que utiliza a reciclagem para educar e estimular a criatividade. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O prefeito José Fortunati anunciou hoje um corte de quase 315 milhões de reais nas contas do Executivo até 2014. Entre as medidas tomadas estão a dispensa de 95 servidores com cargos comissionados e também a aplicação de um teto salarial com base na remuneração do prefeito, pouco mais de 15 mil e 500 reais. A crescente crise econômica internacional e a diminuição na arrecadação de tributos levaram a Prefeitura de Porto Alegre a fazer cortes nos recursos. Investimentos na saúde, educação e assistência social vão ser mantidos. Além disso, a prestação de serviço essencial como limpeza urbana continua, mas obras de mobilidade urbana na Zona Sul não deve iniciar ainda neste ano. Na prática, nenhuma obra de mobilidade nova vai ser iniciada neste ano. Edgar Peri de Castro, Vicente Monteja, Oscar Pereira, são três obras que estavam planejadas e que nós vamos ter que postergar. Para conter as despesas vão ser reduzidos 10% dos veículos terceirizados. Também serão diminuídos gastos com telefones celulares, materiais de consumo, viagens, horas extras, entre outros e ainda revistos contratos. Pelo plano de atuação da Prefeitura, ainda neste ano, pretende-se economizar 130 milhões de reais. E com as ações a longo prazo, até o final de 2014, a economia pode chegar a quase 315 milhões de reais. Durante a apresentação dos cortes, um grupo de servidores fez um ato público em frente à Prefeitura. Em face dessa desigualdade salarial, para servidores efetivos que prestaram o mesmo concurso, executam o mesmo serviço, em face então dessa desigualdade, que nós estamos aqui pleiteando uma real valorização e uma isonomia entre os servidores da Prefeitura de Porto Alegre. 5% da equipe que trabalha na Prefeitura exerce cargo de confiança. 95 desses profissionais vão ser dispensados. Outra medida anunciada é o corte de salários de 240 servidores que ganham mais do que o prefeito, que hoje recebe 15.503 reais. Isso já tem decisão baseada na Constituição Federal. Quem estiver, obviamente, isso é repassado para a Secretaria Municipal da Administração, que faz o corte automaticamente para a próxima folha. Os servidores que estiverem descontentes com isso busquem o Poder Judiciário, mas eu tenho convicção de que esta é a medida adequada de acordo com a Constituição. E Porto Alegre registrou a menor taxa de desemprego do país em julho, de 3,7%. A pesquisa mensal de emprego do IBGE apontou uma leve queda no índice em comparação com junho, quando a taxa foi de 3,9%. Em relação ao mesmo período do ano passado, também houve queda. Os dados da pesquisa apontam que, neste mês, a população sem emprego na região metropolitana da capital é de aproximadamente 74 mil pessoas. Para quem tem carteira assinada em Porto Alegre, o rendimento médio ficou em R$ 1.856,70. O Palácio Piratini divulgou hoje os números finais da votação de prioridades ao Orçamento Estadual de 2014. O processo teve a participação de 1,1 milhão de eleitores gaúchos, um recorde para este tipo de consulta pública. A construção participativa do Orçamento Estadual foi feita por votação em todas as regiões gaúchas. O número de votantes cresceu 10% em relação ao ano passado. 1,125 mil pessoas participaram da votação nas urnas e pela internet. No topo das prioridades para destinar recursos do Orçamento de 2014 do Estado, estão, em primeiro lugar, saúde, depois, segurança pública. Me surpreende. Corresponde a esses vários e muitos anos que se deixou de investir em saúde como política pública no Estado. Portanto, o que cabe a nós, recebendo essa prioridade, avançar na execução e na priorização dos recursos, que é isso que nós estamos fazendo. Quando nós avançamos para a busca dos 12% da saúde, estamos sendo correspondentes, digamos, a essa necessidade. A segurança pública também é absolutamente compreensível. Nós estamos ainda na fase de recuperar a infraestrutura mais elementar da área de segurança pública do Estado, que é viaturas. Viaturas de bombeiros, viaturas leves para a Brigada Militar, carros de vistorias do Corpo de Bombeiros, carros para a Polícia Civil e assim por diante. O governo também promoveu uma consulta pública sobre reforma política. Mais de 90% dos 540 mil participantes são a favor dessa mudança. E a sua grandissíssima maioria, 65%, favorável a uma Assembleia Constituinte. Então, acho que esse é um dado também da consciência política da população, em todo o Estado, em todos os municípios, que não deixaram de ir até o último voto para manifestar a sua opinião. Acho que é um exemplo de democracia, um exemplo de cidadania, e a nossa expectativa é que a bancada gaúcha recolha esse voto, essa manifestação, como um exemplo de sentimento, de expressão, de posição sobre a maioria da população do Rio Grande do Sul, para que os deputados, enfim, reflitam sobre isso. E o Palácio Piratini começou hoje, mais uma etapa do processo de interiorização do Executivo gaúcho. A repórter Lysiane Motini está em Rodeio Bonito, onde acompanha a comitiva do governo do Estado e tem mais informações. O primeiro município a ser visitado pelo governador e secretários foi Sagrada Família, a 371 quilômetros de Porto Alegre. O chefe do Executivo conversou com agricultores e distoriu a obra de pavimentação do trevo que dá acesso à cidade, que vai refletir na economia. Estima-se um crescimento de 20% a curto prazo, tanto na agricultura quanto na indústria. Depois, o governador se deslocou para o município de Jaboticaba, onde visitou a escola Francisco Gottler, onde, com investimentos de 268 mil reais, foi possível trocar a rede de energia elétrica e substituir o treado. Desde 2011, segundo o governador, já foram mais de 1.700 escolas recuperadas no interior do Estado. A equipe depois se dirigiu para a cidade de Seberi, onde foi conseguir a obra do Instituto Estadual de Educação Madre Tereza, com recursos na base de 290 mil reais. No local, ocorreu a assinatura do termo de cooperação entre o governo do Estado e a Associação dos Produtores de Leite de Seberi para a implementação do programa Leite Gaúcho. E também outra assinatura, agora para a implementação do programa Envigando a Agricultura Familiar. O governador também deu uma cópia de uma chave de uma retroescavadeira para a administração da cidade. A última cidade visitada foi o Rodeio Bonito, onde ele conversou com as pessoas que trabalham na Associação Hospital São José e conferiu a ampliação do setor de traumatologia. Direto de Rodeio Bonito, Liziane Mottini, para o Jornal da TVE, segunda edição. A Expo Inter e outras questões importantes para o campo são os assuntos do programa Frente a Frente desta quinta-feira. O entrevistado é o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luiz Fernando Mainardi. Participaram da entrevista o repórter do Jornal do Comércio, Nestor Tipa Jr., a especialista em agronegócio, Thais Dávila, e o jornalista também especializado na cobertura do setor, Otacílio Grivô. Além da feira, o secretário aborda os incentivos para quem quer trabalhar na terra, investindo na tecnologia da irrigação. O governador Tarso autorizou nós comprometermos 225 milhões. 75 milhões por ano em subvenção. Três anos, 225 milhões. Por um cálculo que fizemos dos ganhos que a irrigação nos dá, nós vamos ter 460 milhões de ICMS durante o período de fruição desses contratos. O programa Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. No domingo, é reprisado às 9 da noite, apenas pela TVE. Veja depois do intervalo. Na semana da pessoa com deficiência, um alerta para a necessidade de respeito à cidadania. Conscientizar a sociedade e fazer com que a própria população seja fiscal da lei que reserva vagas especiais nos estacionamentos. Estes são os objetivos de uma campanha do Ministério Público em parceria com o governo estadual e municipal. O projeto também faz parte da Semana dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O flagrante do caminhão estacionado na vaga para pessoas com deficiência durante a descarga de mercadoria tem explicação para o motorista. Pois é mais comum do que parece as pessoas pensarem que não há problema em usar as vagas de estacionamento especiais. Essa é uma infração à lei, já que 2% dos espaços em locais públicos são exclusivos para pessoas com deficiência e outros 5% para idosos e gestantes. E as vagas estão bem identificadas. Mas mais do que isso, respeitar o estacionamento especial é entender a real convivência em sociedade. Além de cidadania, é o bom senso, é o respeito a essas pessoas que são desiguais e que nós precisamos, eu acho que desde pequenininho nas escolas, aprendermos a como lidar com esse problema. A campanha Vagas Especiais para Estacionar Eu Respeito foi para as ruas hoje. A conversa com os motoristas e a distribuição de adesivos querem buscar multiplicadores para essa mudança cultural. A campanha faz com que o cidadão comum se torne efetivamente um fiscal e mais do que isso, também seja um agente de transformação social. E que a única deficiência que a gente não deve tolerar é a deficiência moral das pessoas que não sabem respeitar o direito alheio. 25 anos de dedicação e inclusão. A Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental, professor Eliseu Paglioli, foi pioneira em Porto Alegre e abriu as portas para muitos estudantes com necessidades especiais. dança, brincadeiras, muita festa. Agora é hora de comemorar. A Escola Eliseu Paglioli, localizada na zona sul da capital, é a veterana das quatro escolas municipais voltadas para estudantes com necessidades educativas especiais. 25 anos de esforço, cumplicidade e muitos resultados. Essa história se confunde com a história de educação especial do município, que abriu as portas para pessoas com deficiência que pudessem realmente trabalhar numa concepção de educação, de cultura, quebrando o paradigma de clínica, de assistencial. E hoje, 25 anos depois, toda essa relação com a comunidade preconiza também outras experiências para outras escolas. Eu aprendo a rádio, fazer entrevista com as pessoas, coloco a rádio no recreio. E tu também está trabalhando, né? Eu arrumo os livros, eu levo os papéis, xerox. Franciele é ex-aluna da escola, mas sempre volta para rever professores e ex-colegas. Muito importante, estudei, fiquei com a professora Nilce, fiquei muito com os amigos também, foi muito importante também. Os nove adolescentes apreendidos esta manhã suspeitos de incendiar uma escola em Eldorado do Sul já foram encaminhados à Fundação de Atendimento Sócio-Educativo. Os jovens que têm entre 13 e 17 anos devem ficar internados provisoriamente na fase por 45 dias até uma decisão judicial. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os adolescentes contaram em depoimento que não tiveram um motivo específico para atear fogo no colégio e que momentos antes eles ingeriram bebidas alcoólicas. O incêndio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Laíri Guerra ocorreu na madrugada do dia 12 de agosto. O fogo destruiu salas de aula, um depósito onde havia instrumentos da banda do colégio e parte do setor administrativo. A Prefeitura de Eldorado do Sul estima que vai gastar cerca de 750 mil reais na recuperação da estrutura. A escola atende 574 estudantes de primeira a nona série do ensino fundamental. As aulas foram retomadas no início desta semana. O Laboratório Farmacêutico do Estado se prepara para voltar a produzir medicamentos depois de quase uma década inativo. Para isso, estabeleceu parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ministério da Saúde e também com o grupo privado. O LAFERGS, Laboratório Farmacêutico do Estado, tem capacidade para produzir comprimidos, xaropes e cremes, mas está sem fazer medicamentos desde 2004. Para funcionar, depende da condição técnica operacional aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós assinamos um convênio de cooperação técnico-científica com a URGS, que tem por objetivo da sustentação técnica ou no desenvolvimento de metodologias de controle de qualidade ou no próprio desenvolvimento técnico de produtos. Temos também, ontem assinamos uma carta de intenções com o grupo Multilab Itaqueda, onde nós vamos poder efetuar a clonagem de 13 produtos, pelo menos de medicamentos, o que vai ser muito importante para restabelecer e recompor a nossa carteira de produtos. Assim que retomar as atividades, vai produzir medicamentos para o Ministério da Saúde para tratar a leishmaniose e a malária. Esperamos iniciar a obtenção da certificação de boas práticas este ano para até o início do ano que vem, metade do ano que vem, já estar fornecendo os primeiros produtos ao Ministério da Saúde. Talvez não fabricados ainda no laboratório, mas uma tecnologia fabricada nos parceiros privados que será gradualmente transferida ao laboratório, ao LAFERGS, no decorrer das parcerias que foram estabelecidas. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde confirmou nesta quinta-feira 90 casos de síndrome respiratória aguda grave este ano na capital. Foram registrados seis óbitos por influenza assazonal, dessas, cinco por H1N1 e uma morte por H3N2. Até 17 de agosto, haviam sido investigados 905 casos suspeitos da síndrome, sendo que 598 são moradores de Porto Alegre. Oito continuam em observação. Depois do intervalo, você vai saber quais medidas estão sendo tomadas para proteger crianças e adolescentes brasileiros durante a Copa de 2014. E veja também. Um projeto que estimula a criatividade das crianças de escolas públicas através da reciclagem. Hoje foi um dia de instabilidade em todo o estado e de grande variação térmica entre as regiões. No sul, fez frio ainda pela manhã. Em Uruguaiana, a mínima foi de 9 graus e 6 décimos. Já na metade norte, a máxima chegou aos 30 graus e 8 décimos em Iraí e aos 26,2 graus em Porto Alegre. Mas a chegada da chuva já diminuiu as temperaturas. E esse tempo chuvoso segue pelo território gaúcho. Daiane, boa noite. Boa noite. Pois é, segue sim. Mas amanhã essa chuva se localiza principalmente na metade norte do estado, com volume significativo de água e alerta para trovoadas e rajadas de vento que podem chegar a 90 quilômetros por hora em áreas isoladas. Já no sul, o tempo começa a firmar. Bastante nebulosidade e pancadas de chuva na região metropolitana. Faz 14 graus à tarde em Porto Alegre. Dia chuvoso no litoral norte. A máxima não passa dos 16 graus em Torres. Em Vacaria, na Serra, precipitações durante toda a sexta-feira. Mínima de 6 graus. Variação de nuvens na Campanha Gaúcha. E o amanhecer vai ser gelado nessa região. Faz 2 graus em Bagé. O tempo fica assim também na fronteira oeste. Máxima de 15 graus em São Borja. E as crianças também são uma preocupação do poder público em relação à Copa do Mundo de 2014. A questão foi debatida hoje em um seminário e está relacionada com a imagem do Brasil no exterior, bem como as necessidades das famílias de baixa renda. O trabalho infantil motivado até pelas famílias. A exploração sexual de menores de 18 anos com o apelo do estereótipo das brasileiras no exterior. A violência contra crianças e adolescentes. A realização de grandes eventos como a Copa do Mundo ampliam a vulnerabilidade dos pequenos e não deve ser diferente no Brasil. Por isso, a presidência da República está exigindo que cada cidade sede da Copa do Mundo de 2014 organize grupos de trabalho para prevenção baseados nas experiências internacionais. Nós temos que cuidar, especialmente durante esse período, ter maior efetividade da polícia, dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos, o poder público está trabalhando e também ter a família, o cidadão, a sociedade civil, ter essa consciência. Um seminário realizado na sede dos Jogos em Porto Alegre, o Complexo do Internacional, marca a criação do Grupo de Trabalho de Proteção de Crianças e Jovens na capital gaúcha. A Prefeitura de Porto Alegre, como a São Rua, já está intensificando as ações que atraem as crianças para a rede de proteção e também evitam o trabalho infantil. Outra frente, indicada inclusive pela Unicef, tem a ver com as férias escolares, que não devem ser gerais durante a Copa. A criança ter o que fazer e não ter o que fazer, então, essa vai ser uma das grandes discussões que nós faremos no seminário das escolas abrirem, não abrirem, de como é que nós vamos atuar nessa instância para que realmente as crianças e adolescentes estejam atendidas e com seus direitos garantidos. Temos um atendimento junto, uma parceria com a Prefeitura, do Projovem e na Cidade de Escola, atendendo cerca de 2.500 crianças no turno inverso diariamente. Então, esse é um trabalho, tem mais o Interagir, que temos 300 vagas disponíveis, trabalhamos em parceria com o CRAS, Glória Cristal Cruzeiro, pela necessidade, para quem está começando, é claro que vai ficar gravada na memória, tanto as coisas boas quanto as ruins. Então, por isso que a nossa preocupação é de que eles tenham a melhor lembrança possível. Um projeto desenvolvido na capital gaúcha promove a criatividade e a integração entre estudantes de escolas públicas como forma de estimular o protagonismo infantil e contribuir para a educação e a formação de cidadania. Na escola, os alunos aprendem a construir seus próprios instrumentos musicais com diferentes materiais reciclados. Também ensaiam apresentações com músicas próprias criadas para uma competição, usando a reciclagem como tema. Ao final, os estudantes da instituição vencedora terão a chance de participar de um evento de encerramento. A iniciativa é resultado de um programa de sustentabilidade desenvolvido pela empresa Tang. Todo o conteúdo que a gente está desenvolvendo dentro dessas escolas, também qualquer outra escola no país inteiro, pode baixar o conteúdo no nosso site e implementar na sua escola livremente. O projeto Reciclar é Show! Acontece em 100 escolas públicas espalhadas por todo o país. Durante cinco meses, mais de 50 mil estudantes aprendem, por meio da reciclagem, a criar e tocar seus próprios instrumentos. A gente está aprendendo junto, na verdade, né? Desde março, quando os oficineiros foram para São Paulo para aprender um pouquinho das técnicas de construção de instrumentos. E vir aqui trocar com a criançada é o maior barato, né? Apesar deles serem super cheios de energia, mas é bem legal. E a oficina vem mudando a vida de crianças como Vladimir, estudante do sexto ano do ensino médio. Um menino bem tímido e isolado, que se revelou um grande líder da banda durante o projeto. Primeiro eu me importo o que eu estou fazendo, para depois eu dar início ao que eu vou fazer. E o violão? Eu queria saber a respeito, por exemplo, se tu pretende tocar violão, essas coisas. Sim, pretendo. Segundo a avó de Vladimir, além de um novo talento musical, o Neto descobriu na oficina o valor da relação com os colegas. E até em casa as coisas mudaram. Ele era uma criança muito agitada. Ele não parava para nada. E outra coisa, ele era muito triste. Ele não tinha, assim, essa alegria que a gente vê hoje nele. E o projeto não vai acabar na escola. Depois de encerrada a oficina, os alunos participantes vão ensinar os outros colegas, multiplicando, além do conhecimento, os valores aprendidos. A nossa ideia é continuar a fazer oficinas com esses alunos que estão participando do Recicla e Show com aqueles que não estão podendo participar. Porque a gente não tinha o espaço físico, nós não tínhamos professores suficientes. Como eles gostaram muito e querem continuar, e os outros alunos já manifestaram esse desejo, então nós vamos fazer oficinas com esses alunos que estão aqui. Eles vão ser os multiplicadores do processo. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVA Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Uma boa noite pra você e até amanhã.